Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Boa tarde, você já está acompanhando e compartilhando o programa Conexão, o programa da Prefeitura Municipal aqui de Tapes. Hoje, nós estamos aqui no posto Wolf para anunciar um importante relato da saúde aqui do município e uma novidade também sobre uma estratégia que vem dando muito certo e quem está ganhando com tudo isso são os pacientes. Quem vai nos explicar tudo isso, primeiramente, é uma das coordenadoras de saúde aqui do município, a Daiane Histon, que vai nos falar como a questão do agendamento e como essa novidade está impactando para melhor a vida dos pacientes aqui no município de Tapes. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Voltaire. Então, este programa nós iniciamos em agosto de 2015 com o fim das filas nos postos de saúde. Com isso, a gente realizou o agendamento. Então, nós tiramos as filas dos postos de saúde e realizamos o agendamento. Com a necessidade que a gente viu hoje, que a gente encontrou, que a nossa agenda estava ficando muito longa. Então, a gente fez exatamente como preconiza o Ministério da Saúde, que é o acolhimento. Então, todo e qualquer usuário que chega no posto de saúde, a gente está acolhendo, ouvindo e encaminhando a demanda. Se é demanda médica, a gente encaminha para o médico, se é demanda da enfermagem. E a gente ouve o usuário como um todo. Às vezes, o usuário procura apenas atendimento para determinada situação e a gente já pega outras situações pertinentes. Daqui a pouco, uma consulta, algum atendimento médico também. Enfermeira Gabriela, tu que trabalha diretamente com os pacientes, como eles estão recebendo e recepcionando essa novidade aqui da saúde do município de Tapes? Bem, boa tarde. Acho que, como qualquer novidade, a primeira semana foi uma semana um pouco mais difícil, onde os usuários não estavam entendendo bem o que estava acontecendo, estavam até um pouco relutantes, por ter que passar por mais um profissional e não ser realizada imediatamente a vontade deles, que seria o agendamento. Mas, com o trabalho, com a equipe do NASF, com profissionais capacitados, qualificados, o que a gente conseguiu hoje, né? Que já faz mais de 30 dias do acolhimento. Hoje, os usuários, eles estão gostando do acolhimento. Por quê? Porque eles têm ali um profissional que está atento a eles, ouvindo as queixas e as necessidades deles. E, naquele momento, por várias vezes, a gente já consegue resolver o problema do usuário. Mais do que explicar para a população, a gente está entendendo como funciona esse projeto, justamente para explicar para a população que está passando por esse tipo de procedimento, de que forma esse novo projeto aqui da saúde vem gerando resultados. Essas meninas aqui trabalham diretamente nessa novidade que a gente está mostrando hoje no programa e vão nos explicar de que forma o paciente está recebendo essa novidade e de que forma, aos poucos, essa informação está sendo passada também para quem utiliza os postos de saúde aqui da cidade de Itapes. Como é que os pacientes estão recebendo essa novidade há 30 dias? Como é que está a recepção deles? O retorno que a gente tem, principalmente dos agentes comunitários, é que a população está entendendo o que é o acolhimento. O acolhimento, na verdade, é um serviço do SUS, ele já é preconizado pelo SUS, é uma maneira de se receber o paciente em qualquer unidade de saúde, em qualquer esfera de trabalho da saúde. E a ideia é que ele possa ser ouvido, ser escutado na sua integralidade. E a partir de uma escuta, então, mais qualificada, a gente conseguir atender, dentro da necessidade desse paciente, o que ele está querendo, o que ele está buscando. Alguns vêm para agendamento, então a gente consegue fazer o agendamento para a doutora, outros vêm em busca de algum outro motivo, então daqui a pouco medicação, é busca por medicação, é exames, todas as rotinas, os procedimentos com as enfermeiras, a dentista, a gente escuta essa demanda e tenta trabalhar com mais efetividade na resolução desse problema. Geralmente o paciente estranha muito ter que passar pela salinha aqui, e antes era uma fila, então, e o paciente tinha que explicar o motivo da sua busca no posto lá na frente de todos. E hoje, como a Carol falou, vem para essa salinha reservada, então a gente geralmente explica primeiro o que é estar aqui dentro, poder ter essa privacidade, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente poder explicar. E eles têm um bom entendimento já de início, assim, ficam bem contentes. Às vezes as pessoas estão com algum problema e não procuram por um constrangimento ou uma vergonha que existe, até por fatores sociais e culturais da própria comunidade que eles se encontram, né? Sim, com certeza. Nesse ambiente aqui, eles se sentem mais à vontade, né? Ele consegue expressar o seu problema sem constrangimento. E Rita, a gente também percebe que toda mudança gera uma primeira reação, né? Tem um período de adaptação. Como é que tu tá vendo, nesses primeiros 30 dias, nesse primeiro mês, a adaptação dos pacientes que estão passando por aqui? Assim, ó, eles tiveram uma certa resistência porque eles acharam assim, por que eu tenho que passar pela psicóloga? Porque eram as meninas do NASF que estavam fazendo a triagem. Eu disse, não, não necessariamente a psicóloga. É uma entrevista pra ver a prioridade do atendimento. Quem precisar vai ser atendado primeiro, quem dá pra esperar a agenda depois. E aí eles começaram a entender e estão aceitando muito bem na comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho